P.S. P.S. É o MT e o Magneto, a rima consome Único ferro que me atrai É o globo do microfone Tá entendendo que eu mando proceder É o MT, rima boa é difícil Mas aí o freestyle eu vou te amassar Microfone te atrai Pena que cê não consegue desenrolar Sinceramente, MT amassou É na disciplina, cê pega o mic e cê não Desenrola as rimas Não precisa desenrolar, cê tá ligado Que nessa aqui eu nunca vou enrolar De ser você o MT Mas hoje eu te explodo, 10GR6 É igual TNT Sou o canal de TV Vou te parar o sofá, vou te haver Não adianta, meu mano É o papo reto E não até ferro, cê não é o Magneto Canal de TV, demorou, vai se fuder Eu não sou alienação, não é SBT Só que é o MT Demorou, vou te bater Com certeza você não é irmão, também não é PCC TNT passa filme, seu mau menino Hoje eu faço teu sangue jorrar Então me chame de Tarantino, sinceramente Porque pra mim cê é fraco Nem preciso rimar porque eu deixei seu cérebro opaco Minha métrica é foda, nem precisa de uma régua Tem idê igual coiote, cê não pega o Papa Legos Aê, mano, sua rima tá no stand Nada a ver cê tá com febre Pra que eu pegar o Papa Legos Tartaluga e Aleve Até porque cê sabe Chega a distante Devagar e sempre Assim que eu vou avante Vai Vamo lá Barulho pro Felipe Pro Jafari Magneto e MT Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Magneto e MT O bagulho tá chovendo Rapaziada, tá pingando Vamo rapidinho aí Tá ligado? Geral, geral, geral E aí Mais ou menos assim Só papo reto, ó Jafari Jafari Aí, irmão Ó, ó Bagulho tá chovendo Num vamo ser ignorante Até porque cê é fraco Você é principiante Pode tá chovendo Na favela Nesse instante Só não usa o guarda-chuva Pra não confundirem com o traficante Demorou agora Na zima Eu dou trabalho, tá chovendo sim Porque cê tá cuspindo pra caralho Aê, aê, aê Você só ramela Confunde tá traficante que não é Rihanna Com a umbrela Nada a ver, é sem dieta Ele tá cuspindo um pão de lime E é isso que te afeta Aê, não adianta De guarda-chuva Rap olho no olho é melhor Guarda sua lupa Aqui é sem guarda-chuva, cê tá à toa Ô carioca, eu sou paulista E aqui é a terra da garoa Tá entendendo? Eu faço rima de um cristal Ele tenta comigo, meu mano Eu mato a sua e também a sua pessoa Eu não entendi esse cara que tá rimando Cê tá à toa O que criou, meu irmão? Cê tá com o cu coçando? Qual foi? Puxa pra gastação, cê fala aqui Eu tô aqui, CR7 na sessão Nessas rimas aí eu não chapo Cê puxa pra gastação Mas nós não curte esse papo Demorou Aqui eu vou ser direto Que porra de gastação MC é conteúdo e papo reto Terceiro, 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 terceiro Quem que vai de vocês aí? Terceiro Felipe versus MT É o jurados, perdão, velho É isso mesmo, família? Terceiro round, mano O bagulho tá engrossando aí, velho Vamos logo Porra! Quem é que é terceiro round Eu tô logo com o grito É a fita E aí, tá chovendo E nós tem que ir na pressa Então vai todo mundo com a mão pro alto Vem geral Ó, só pra cê entender Só pra cê entender, irmão Só pra cê entender Cê trata de chapéu, MT, honra, lê, prechal Só que eu corto tua cabeça no pique com guilau Sinceramente, cê é fraco e cê não manda bem Porque você não é lío, mas rimando cê não é quem Decorada de morto combate, nada a ver Tá entendendo, mano, que agora você vai se fuder Tá entendendo, eu tô na escolta De chapéu com guilau O seu terror aqui no bate e volta Ah, não é o meu terror no bate e volta Até porque cê é fraco Eu vou te amassar Cê sabe bem Por que que deu o terceiro round Cê vai perdendo Não tem jafari pra te carregar Tá ligado, mano Tá ligado Que eu já vou rimando agora Já vou fazendo aqui sem caô Na verdade, ele que te carregou E o terceiro da semifinal Arrombado Quem ganhou? Quem ganhou? Mas quem ganhou é da primeira Ele me carregou Isso que cê quer falar Cê vai perder a final Pois tá de brincadeira Cê foi tão merda que nem jafari Aguentou te carregar Cala a boca, demorou Não tô no Corre das Onças Isso é final E é o terceiro E eu que tô com a resposta Tá entendendo Que eu mando essa culpa Porque pra te ganhar Eu não envolve a sua culpa Mas eu tô com o peixe no bolso Cê tá com sede Você é pescador de ilusões A rima eu encontrei na rede Até porque Pra mim cê é fraco Eu rimo pra cara Ali contra teu Eu me destaco Você encontra a rede com chapéu Eu faço show Agora eu cachoteiro Encontro a rede Faço gol Vamos lá família Barulho para as rimas do MT Felipe Jurados 3, 2, 1 Felipe Jafari campeões dessa edição Ai rapaziada Lembrando Tira no paroim pra quem vai ganhar A camiseta da Obscuro Beleza Pode ser você Pode ser você Felipe